Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, eu começo esse vídeo quase chorando aqui porque eu tô cortando cebola. Coloquei aqui uma cebola e dois alhos e vou picar aqui bem pequenininho porque hoje estarei fazendo uma lentilha que é muito famosa lá no Turquia e me deu saudade de comer que é essa lentilha vermelha aqui, gente. Olha aqui, essa lentilha aqui, o pessoal faz muito lá na Turquia. Lá é muito conhecido como Merdmek Çorvaçã. O jeito que eu faço é um jeito adaptado, é um jeito que eu gosto. Não é igual a receita turca, tá gente? Eu faço um bem diferente. Mas eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço mesmo porque eu acho que é o jeito que vai agradar mais os brasileiros. Mas o jeito que os turcos fazem também é muito gostoso. E eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo a receita da Turquia e a receita minha que eu criei, que foi minha invenção. Agora já é noite, estou preparando essa sopinha pra janta porque ela é super leve, super nutritiva, saudável. E nós temos uma bebezinha aqui, ó, pera aí. E nós temos uma bebezinha aqui de oito meses que já está morrendo de fome. Então eu vou agilizar essa janta aqui agora com vocês. O hamdsch tá dando uma geral na casa. Enquanto isso, eu vou preparando o papato. Aqui tem uma cebola pequena, dois alhos e eu pico bem pequenininho. Gente, eu amo esse negócio porque ele é tão portátil, tão prático. No dia a dia é uma das coisas que eu mais uso. Em uma panela a gente vai colocar algumas colheradas aqui de manteiga. Ai, meu Deus, eu acho que essa daqui não vai dar pra pegar não, pera aí. Vou colocar aqui umas duas colheres de manteiga porque a gente vai dourar essa cebola com alho aqui na manteiga. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, enquanto a nossa cebola e o alho ficou aqui dourando na manteiga, Eu já lavei um copo e meio da lentilha vermelha, lavei bem lavadinho, deixei ele escorrendo. E agora eu vou colocar peito de frango picadinho, que eu já tenho ali no congelador, eu sempre deixo pronto. Peito de frango picado pra poder auxiliar aí nas receitas. Então eu vou colocar aqui peito de frango picadinho, a quantidade é o tanto que você achar que vai ficar bom. Mohamed, passando aqui por trás. Falou aí, gente. Oi, gente. Oi, gente. O que você tá fazendo? Formiga. Tá matando as formiga? Formiga. O Mohamed tá bravo, gente, com as formigas aqui de casa. Aqui em casa arrumou uma quantidade de formiga, você não pode deixar nada. A gente não pode deixar nada aberto, nada em cima das coisas que as formigas vêm e assim, faz uma festa, sabe? Se você esquecer uma coisinha aberta, elas enchem o lugar. E é uma formiga aí pequenininha, pequenininha. O Mohamed fica pra morrer com as formigas. Coloquei aqui a carne de frango picadinha junto com a cebola e com o alho. Gosto de deixar ela bem coradinha. E agora, gente, eu já vou colocar a lentilha aqui junto. Ó, gente, tem um copo e meio de lentilha aqui. Essa lentilha rende muito, tá? E é bom dar uma lavadinha. Se quiser deixar de molho um pouquinho também pode. Hoje eu não vou deixar porque eu tô com um pouquinho de pressa. Mas aí agora, ó, já vou acrescentar a lentilha aqui. Um copo e meio só dá e sopra porque ela rende bastante, gente. E aí, o que eu vou fazer? Vou dar uma refogada aqui nessa lentilha junto com a carninha de frango. Nesse momento aqui de refogar, eu já aproveito pra colocar os temperos. Eu vou colocar um pouquinho de páprica, um pouquinho de cominho também. Tô colocando bem pouquinho, gente, porque eu não tô podendo com muito tempero forte. Então eu tô colocando bem pouquinho. Parece que tá saindo muito, mas não tá não, tá, gente? Tá saindo um pouquinho aqui. Já tá bom. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Mas aí depois também eu vou experimentando e vejo se vai precisar de mais. E é o seguinte, gente. Comida turca sem massa de tomate, sem extrato de tomate, molho de tomate, enfim, o que você quiser falar, não é comida turca. A maioria das comidas turcas, eles colocam um extrato de tomate. Olha, é muito difícil você ver uma comida turca que não tenha tomate. Por isso, agora que tá refogando aqui essa lentilha, eu vou colocar duas colheres bem cheias de extrato de tomate. Vou colocar duas e meia. Dá mais uma mexida. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica a cor. Olha que linda que fica. Uma cor bem bonita. E depois que a gente coloca o extrato de tomate, dá um cheirinho bem delicioso, tá, gente? Bem gostoso. Gente, eu esqueci de colocar água pra esquentar. Mas eu tô colocando aqui um litro de água pra esquentar. Porque a gente já vai cobrir essa lentilha com água. Mas eu vou deixando ela, refogando aqui, não tem problema não. É só tomar cuidado pra não queimar. Enquanto a água tá esquentando, eu já vou guardando tudo que eu tô usando aqui. A gente já vai dando uma geral na cozinha, né? Enquanto as coisas vão esquentando. Eu só vou deixar o sal aqui, porque no final eu gosto de dar uma olhada se tá bom o sal. Aguardo o resto dos temperos. Já coloco essas vasilhas aqui pra lavar. A água tá esquentando. Pronto, gente. Gente, acho que a água já tá bom. Não vou deixar a água ferver, ferver não, sabe? Deixa ela esquentar sozinha mesmo. Tem um litro de água. E na verdade a gente vai precisar de um litro e meio. Mas eu coloquei aqui só pra não queimar esse um litro que já tá com a água morna. Vou tampar. Vou deixar aqui em fogo alto pra dar uma fervida. Vou colocar mais meio litro de água. A água, gente, é o seguinte. Eu às vezes vou colocando um pouco depois. Se eu vejo que tá muito grossa, eu coloco mais água. Se eu vejo que a sopa tá muito mole, eu não coloco tanta água, sabe? Eu gosto de sopa com grão, sabe? Eu não gosto daquela sopa batida. Lá na Turquia eles fazem ela batida. Eu não gosto. Eu gosto de deixar o grão. Então agora eu vou colocar mais meio litro de água, porque vai ser necessário pra ela poder cozinhar. Mas aí depois eu mostro pra vocês se vai precisar de pôr mais água ou não. Mostro a textura que eu gosto pra vocês. Isso é gosto, né, gente? Tem gente que gosta daquela sopinha molinha mesmo, né? Com aguinha, bem batidinha. Que não é o meu caso. Eu gosto da sopa mais grossinha. Coloquei aqui mais meio litro de água. E é o seguinte, gente. Essa sopa, ela cozinha super rápido. Tá em 15 minutinhos, 20 minutinhos, ela já tá cozida. Sem panela de pressão, sem água. Na panela é comum mesmo. Então agora eu tô deixando aqui em fogo alto. Vou contar aqui no relógio quantos minutos que a gente vai demorar pra cozinhar ela. Mais meio litro de água. Acabou de ferver aqui. Vou colocar. Perdeu o tanto certo que eu tô acostumada. Olha aqui, gente, a quantidade de água e de lentilha. Tá vendo? Agora vamos fechar. Vamos contar no relógio aí quantos minutos. Bom, gente, exatamente 15 minutos cozinhando. E já tá super cozidinha a nossa sopinha de lentilha vermelha. Eu gosto nela nessa textura aqui, tá vendo? Dá pra eu pegar assim. Porque eu gosto bastante que fica assim com os grãos. Agora eu já vou desligar. Eu vou colocar aqui em cima um pouquinho de cheiro verde. Porque eu amo, gente, cheiro verde. E aqui tem salsinha e cebolinha. E é esse o resultado da nossa sopa, gente. Olha como que ela fica linda. Gente, agora é a hora, na verdade. É a hora de experimentar a sopa pra ver se deu certo. E hoje, gente, eu tenho que comer mais cedo. Comer uma comida bem levinha. Porque eu preciso fazer 12 horas de jejum pra poder fazer o exame de sangue. Que a minha médica pediu pra eu poder levar lá pra ela. E aí eu vou ver que dia que vai ser o resultado do exame. Pra poder marcar a consulta, né? Eu já tô ansiosa, gente, pra essa consulta. Tô doida pra ver como que a Elis tá. Nossa, os cachorros. Gente do céu, o cachorro não para. Mas enfim, eu vou filmando tudo pra vocês. Agora vamos experimentar a sopa, né, Mohant? Vamos ver se deu certo. Vamos ver se tá boa, gente. Tá bem quente, hein? Cuidado, sopra. Tá faltando um pouco de sal? Não. Não? Bustante, sal. Tá, tá o suficiente? Uhum. Bom, tá bom. Tá gostosa? Uhum. Eu acho que é a minha boca, gente. Parece que tá faltando sal. Ah não, agora já tá normal. Foi a primeira, parecia que tava faltando sal. Gente, essa sopa é muito boa porque ela é super leve. Ela não é uma sopa que pesa o estômago da gente, sabe? E o que eu mais gosto nessa sopa é porque a gente faz super rápido. Ela cozinha super, super rápido. Não precisa de demorar, sabe? Quando é sopa, assim, de batata, essas coisas às vezes demoram muito. Essa não. Fica esse minutinho, ela tá pronta rapidinho, fica super macia. E é bem nutritiva, gente. Porque, olha gente, a lentilha vermelha, ela é repleta de nutrientes. Ela é rica em zinco, ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E é muito boa pra tratar anemia. Porque tem muito ferro. E sua alta quantidade de fibras melhora o trânsito intestinal. Alivia a prisão de ventre e o inchaço na barriga. Ela é ótima, meu irmão. Ótima pra mim. Ótima pra todos. Então, pode fazer em casa, viu gente? Vocês não vão se arrepender. É muito gostoso e saudável. Ótima pra todos. Mas me deu uma vontade de comer alguma coisa doce. Assim, não doce doce, mas sabe? Uma sobremesinha. E aí eu inventei uma gororoba aqui. Eu sempre faço gelatina, então eu tenho gelatina. Frutinha aqui em casa também, gente. Nunca falta fruta. Eu como muita fruta. Eu gosto muito de fruta. Eu não gravo muito, né? O nosso dia a dia. Geralmente eu gravo mais uma festinha, alguma coisa. Algum lugar que a gente vai. Enfim, eu geralmente gravo os dias que não são comuns. Eu não sou muito de gravar o dia a dia de rotina. E tem gente que vê só esses vídeos e acha que a gente vive comendo bolo. Só coisa que não é saudável. Mas, gente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na mesa tem sempre fruta. Banana, nunca falta. Abacaxi. Na geladeira tem sempre manga, maçã, goiaba. Toda semana a gente repõe fruta aqui em casa. É uma coisa que eu amo comer, sabe? Eu não tenho obrigação nenhuma de comer fruta. Eu gosto de comer fruta. Então eu misturei o quê? Gelatina, que eu amo. Manga. Eu já tinha uma manga pela metade, então eu cortei ela aqui pra gente. Coloquei algumas castanhas, nozes. E como eu não sou de ferro, eu coloquei um pouquinho de leite. Começar só pra dar um doce. Porque a gelatina de limão, ela é bem azedinha. Vou levar esse aqui pro Mohamed. E o outro é meu. Será que o Mohamed vai gostar, gente? Dessa gororoba? Eu misturei um monte de coisa. Que não tem nada a ver. Sobremesa. Sobremesa. Sobremesa? É. Como é? Como é a sobremesa? Essa sobremesa aí chama... Hum... Se não é sobremesa. O quê que é? Eu inventei, Mohamed. Você inventei? Eu inventei uma sobremesa. Vou dar um nome. Que nome? Não sei. Tem que pensar no nome. Gelar fruta. Gelar fruta. Gelar fruta. Ficou bom? Bom. Gelar fruta da Jéssica. É gelatina com fruta, castanhas e leite começado. Bom, tá bom. Tá bom? Mas você gostou mais da gelatina da Tchaleia, né? Uhum. A gelatina da Tchaleia é muito boa. Essa tá saudável, Mohamed, também. Bom. Tá muito bom. Tá bom? Uhum. Gostei. Gostou? Uhum. Mohamed aprovou, gente. A gororoba que eu fiz. Agora eu vou comer também. Vou tomar um banho. Vou tentar dormir mais cedo, que é bem difícil, gente. Porque agora com esse tamanho de barriga... Eu tô custando achar uma posição pra dormir. Mas eu tenho que dormir cedo, porque amanhã tem que acordar cedo pra fazer exame de sangue. Então eu vou ficando por aqui. E amanhã, se der tempo, gente, se eu conseguir filmar alguma coisa pra vocês, eu filmo. Não vou prometer, porque costuma ser uma correria. Mas se eu conseguir filmar alguma coisa, eu filmo pra vocês. Acabei de fazer o exame de sangue agora. E eu vou ter que tirar cinco vezes, gente. Agora eu tenho que tomar esse líquido. E aí, depois que eu terminar de tomar esse líquido, conta 30 minutos. E aí, vai tirar de novo. E aí, depois vai tirar umas cinco vezes. Tô rápido, que é melhor. É bem doce. Ai. Gostou? Muito bom. Muito doce. Bom, você gosta doce? É muito bom. Eu acho que Foi. Fique. 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 Se você gostou. Fique, fique. 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 Espera 30 minutos agora. Mostrou? Gente, fui tirar a segunda vez de sangue, antes dela terminar de tirar, eu comecei a me sentir mal, fiquei tonta, e comecei a vomitar, eu vomitei todo esse líquido todo que eu bebi, eu vomitei. Agora eu tenho que marcar uma hora para tirar o próximo sangue. Agora eu vou ficar aqui esperando mais uma hora. Esse café é para quem faz o exame de sangue, ele está no monte. Não é para o acompanhante, não, é para quem faz o exame. Eita, com fome, muito. Eita, com fome. Tadinho. Você? Não, estou enjoada. E eu já estou 12 horas, não, já tem 14 horas de jejum. Mas eu não estou com fome, estou muito enjoada. Eu quero uma coisa salgada. Eu quero. Você quer? Então pega esse. Gente, depois de muitas horas de jejum, agora eu vou comer um pãozinho de batata com queijo. Mohamed, escolheu esse lanche aqui. E isso aqui também, né, Mohamed? Eu não quero doce agora, não. Fica lindo. Depois daquele trem doce, gente, eu quero só salgado agora. Eu vou comer para tirar um pouco desse estômago de um ar. Eu vou comer para tirar um pouco desse estômago. Bom? Bom? Uhum. Parece com... Com você? Com aquela que eu gosto. Que vende no tungu. aqui é um pouco pouco para eles não muito não é melhor mas dentro do preço mais mais recheio né muito gostoso não é igual o recheio daqui é mais doce por isso que eles colocam um pouco o recheio da turquia não é muito doce ele é mais suave gente pãozinho que eu escolhi foi muito pequenininho e ele não tava tão salgado e eu acho que eu tô precisando de uma coisa mais salgada porque a pressão ficou muito baixa de ter tirado de sangue tomado aquele trem lá aí eu pedi um kiwi com catupiry ele tem esse recheio vamos ver se ele tá mais salgadinho que aí vai melhorar um pouquinho a pressão já tá quase na hora do almoço sabe mas eu ainda não tô com fome de almoço porque hoje a gente não tomou café nem nada aí agora o papo vó tá achando o café tá mais salgadinho Você? Depois Quem quer deitar na rede Com a mamãe Quem deitar na rede Com a mamãe Belinha Belinha Quem quer deitar na rede Quem gosta da rede Quem Quem gosta de rede Fala Eu amo essa rede Gente Eu gosto de deitar aqui Eu gosto É muito gostoso Dormir nessa rede Belinha fica aqui gente Junto Ela deita na rede Da sono Deita na rede Já da sono É Já que é duro Gente pedimos o rancho Para trazer até um travesseiro Aqui ó Para eu ficar mais confortável Agora nessa reta final de gravidez Eu tenho que descansar né Eu tenho que ficar mais quieta gente Porque ontem Depois daquele exame de sangue É que eu percebi Como que a gente muda Na gravidez Eu nunca tive problema Para tirar sangue Nunca tive problema Para fazer exame de sangue Eu não tenho nervoso Não tem nada E ontem gente Eu nem consegui gravar Para vocês mais Porque a gente lanchou E mesmo depois que eu lanchei né Que eu quebrei o jejum Lanchei tudo Comi uma coisa salgada Eu ainda fiquei bem baqueada Durante o dia todo Depois minha mãe passou na lanchonete Para buscar a gente Aí a gente foi em dois mercados Porque já estava na hora Da gente fazer compra né A gente ficou muito tempo viajando Aí a gente foi lá no mercado Fazer compra E gente eu estava uma moleza Uma moleza Meu Deus do céu Uma canseira também Eu fiquei muito cansada Tanto é que eu até esqueci Que eu estava gravando para vocês Que eu estava fazendo vlog Eu nem lembrei Nem lembrei de câmera Gente eu estava totalmente aérea A minha sorte que o Mohamed foi junto né Então ele que tomou frente né Da compra das coisas Mas eu estava bem aérea sabe Aí cheguei em casa Tomei banho E dormi Desmaiei Apaguei E foi até engraçado Que eu aprendi uma lição Eu estava no TikTok eu acho Acho que eu estava Eu acho que era no TikTok mesmo E sempre chega muito vídeo de grávida Para mim né Muita coisa Porque a gente está sempre lendo Sobre o assunto e tudo E aí o algoritmo já entende né Que você está grávida Que você está querendo ver sobre o assunto Aí apareceu para mim Um vídeo de uma moça assim Bem nova Reclamando né Desse exame de sangue E aí ela postou um vídeo Dela passando mal Para fazer o exame de sangue Não sei o que Eu só comento Quando eu vou falar coisa boa Se for para Se for algum pensamento Assim aleatório Eu guardo para mim Sabe Mas aí na hora que eu vi o vídeo Veio aquele pensamento Assim na minha cabeça Falei Nosso Deus do céu Que drama Senhor Jesus Por causa de um exame de sangue Olha Olha para você ver Como que a gente julga Não falei nada Mas eu pensei né Eu falei Meu Deus do céu Que drama Para fazer um exame Ai Jesus E ela estava chorando Sabe Estava chorando mesmo Se solucendo Ela estava assim Meu Deus Ela estava muito mal Aí passou um tempo A minha médica Me pediu o exame de sangue Também Mas eu nem sabia Se era esse exame Se era outro Enfim Fui para fazer o exame de sangue Normal Tranquilo Quando a enfermeira Viu qual que era o exame Que eu ia fazer Ela falou Ela já olhou assim Para a minha cara Ela falou assim Ai tadinha Você está grávida Eu falei Estou Eu falei Mas por que ela falou Tadinha né Eu falei Meu Deus Tem alguma coisa Nesse exame Que eu não estou sabendo Aí ela perguntou A outra enfermeira É cinco vezes Aí a outra É Aí eu Fiquei olhando assim Falei Meu Deus Estou achando que esse negócio Estou achando que esse negócio É mais certo Do que eu imaginava Aí tudo bem Ela me chamou Fui lá tirar a primeira vez De sangue Tudo tranquilo Gente Não passei mal Nem nada Eu estava um pouquinho Bamba Porque quando a gente está grávida Aprendi isso na marra A gente não pode ficar muito tempo Sem se alimentar E quem é aqui do canal Já me conhece né Eu sou muito distraída Então assim Quando eu estou fazendo alguma coisa Ou eu estou concentrada Em alguma coisa Eu esqueço do resto Então assim Eu não sinto muita fome Durante o dia Eu só começo a sentir fome Depois das cinco da tarde Eu não lembro Sabe Que eu tenho que comer Eu não Simplesmente não veio Na minha cabeça Assim Depois das cinco Aí meu estômago Já começa a roncar Aí eu começo a caçar comida Mas antes disso Eu não lembro Que eu tenho que comer Porém Depois que eu engravidei Eu comecei a ver Que toda vez que eu ficava Sem comer Eu passava mal Aí na marra Eu comecei a me forçar A lembrar de comer Sabe Pelo menos um pouco Sabe De vez em quando O Mohamed me lembra O Mohamed Jessica já comeu Aí eu vou lá e como Alguma coisa Sabe A gente estava lá Na casa da tia Leia A tia Leia toda hora Ficava me lembrando Jessica já comeu Não sei o que Porque ela já me conhece Também né Sabe do meu jeito Então toda hora Ela ficava me lembrando Mas enfim Aprendi na marra Que grávida não pode Ficar muito tempo Sem comer Porque passa mal E esse exame de sangue É de doze horas Sem comer E eu cheguei lá Fiquei esperando Na fila Não sei o que Não sei o que Então eu já estava Quase treze horas Sem comer Na hora que ela foi Retirar a primeira Amostra de sangue Eram cinco Ela tirou a primeira Amostra de sangue Mandou tomar aquele líquido Que eu mostrei pra vocês Horrível Muito doce E você tem que tomar Aquele líquido Em cinco minutos Não pode demorar Tomar Tem que ser rapidinho E com o estômago vazio Então assim Eu já tenho Um problema de estômago Eu já fico enjoada A toa Sem estar grávida Sem estar grávida Então já sou um enjoo Aí você imagina Treze horas Sem comer Ter que beber Aquele líquido doce Que já dá enjoo Tudo que é doce Eu desde o início da gravidez Estou dando enjoo Com coisa doce E depois ainda Esperar meia hora Com aquele líquido Lá no seu estômago Com aquele enjoo Pra depois tirar Mais uma amostra De sangue Aí enfim Tomei Até que eu tomei rápido Fazendo careta e tudo Mas tomei Aí esperei a meia hora Na hora que eu entrei Gente Na hora que ela Colocou o negócio Na minha veia Eu fui escurecendo A vista Aí eu fui tentando Concentrar Falei Não vou passar mal Não vou passar mal Não vou passar mal Fui concentrando 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 Até eu ver Que ela conseguiu tirar Na hora que ela falou Tô tirando Gente Eu falei Eu vou vomitar Eu vou desmaiar Chegou a outra enfermeira E a outra enfermeira Tava com um perfume Um pouco doce Ai gente Acabou Na hora que ela Abriu o cestinho Lá Eu vomitei Tudo Gente De uma vez Mas foi Foi aquela quantidade O pessoal Que tava lá fora Esperando pra fazer Exame de sangue Ficou todo mundo Assim sabe Assustado Pelo tanto que eu vomitei Depois foi todo mundo Lá me ver Gente Você tá bem Não sei o que Teve até um senhor Que veio E ele falou assim É A gente tem que gravar Esses momentos Né Pros filhos da gente Dar valor Porque olha o tanto Que uma mãe sofre Né Por causa de um filho Mas ficou todo mundo Lá fora Gente Preocupado Comigo E tal Falei Não gente Eu tô bem E tal Depois que eu vomitei Deu aquela melhorada Graças a Deus Ela já tinha tirado A amostra Antes de eu vomitar Só que a minha pressão Começou a ficar muito baixa Eu já tenho a pressão Muito baixa Então a minha pressão Parece que ficou mais baixa Do que ela já é E eu comecei A dar muito mal estar Aí elas Ah Jéssica Deita aqui Não sei o que Eu falei Não vou deitar Que vai piorar E eu não podia comer nada Porque eu tinha que Continuar de jejum Pra tirar a terceira amostra Aí eu comecei a andar Sabe Lá pelo Pelo coisa Eu ia no banheiro Joguei água na nuca Comecei a andar Fui lá fora Sentei lá fora Até dar uma hora Pra ela poder retirar A terceira amostra De sangue Mas quando já tava Quase terminando uma hora Eu já tava muito fraca Sabe Eu já tava escurecendo A vista Eu vi que a minha pressão Tava muito baixa Tava muito Eu comecei a Dar calafrio Essas coisas Aí eu falei com a enfermeira Falei Olha Já tá quase dando uma hora Mas eu tô bem mal Parece que eu vou desmaiar E é muito perigoso Né gente Grávida Não pode desmaiar Aí ela falou Não Então a gente vai tirar Três amostras Né E vai colocar uma observação Lá pra sua médica E tudo Aí ela tirou As três amostras Não tirou cinco Se eu não tivesse passado mal Eu teria continuado lá Pra tirar cinco amostras De sangue Sabe Mas só deu pra tirar três Gente E tomara que tenha dado certo Né Porque imagina se não deu certo E eu tiver que fazer esse exame de novo Ai meu Deus Eu não quero nem pensar Gente O meu estômago ficou ruim o dia todo Eu fiquei bambu o dia todo Aí eu lembrei da menina do tiktok Eu falei Tadinha E eu julgando ela na minha mente Né Falando Meu Deus Que exagero Mas não é exagero Gente Realmente Pra quem tem Essa sensibilidade no estômago Igual eu Pessoas que já tem muito enjoo Que já tem gastrite Né E as grávidas no geral também Que passam bastante mal Né Com essa questão de enjoo De azia Gente Fazer esse exame Não é fácil Pra quem tem esses problemas Eu conheço meninas Que já ficaram grávidas Que não sentiram nada Não tiveram enjoo Não vomitaram São abençoadas Né gente Porque meu Deus do céu O que eu mais passei Nessa gravidez Foi enjoo E azia Desde o início Até agora Sabe É o que eu mais sinto É o que mais me incomoda Então assim Eu acho que foi por isso Que eu fiquei bem mal Sabe Pra fazer esse exame Ai meu Deus De novo De novo Muito bom Muito assado Gente O Muhammad faz vitamina Todo dia E eu não sou muito fã De vitamina Sabe Eu tô correndo Uns dias Das vitaminas dele Então não Muhammad Hoje eu não aguento Não É muito É muito forte Mas hoje Eu não escapulhi Né Muhammad Hoje ele nem perguntou Já trouxe de uma vez De que que é essa Muitas frutas Muitas frutas O que que tem Muitas frutas Tem tudo Ai meu Deus Nem sei Tem gosto de tudo Banana Abacate Uhum Banana é abacate Que eu tô sentindo Tem Tem maçã também Tem Banana, abacate, maçã, aveia Uhum Leite de coco Hum? Tem leite de coco Não Coco Coco Leite de coco Leite de coco Uhum Ah leite não Água de coco Né Água Água de coco Água de coco Ele coloca água de coco Uhum Não o Muhammad faz Tem água de coco também Tem coco e tem água de coco Uhum Gente o Muhammad faz uma mistura Meu Deus do céu É pra a Elisa ali não crescer né Manga Tem manga também? Tem Meu Deus Todas as frutas Bela Todas as frutas Muitas frutas Tá bom Gostoso Eu escutei liquidificador Eu já pensei Falei gente Muhammad tá fazendo vitamina Ontem ele tá assim Jéssica toma E eu não Não precisa de fazer não Tô cheia Tô cheia Meu estômago não tá bom hoje Aí ele deixou passar Mas hoje ó Hoje já tem gente Copão de vitamina Com todas as frutas Que vocês imaginarem Mas enfim gente Até esqueci o que eu tava falando Ah é Agora eu vou esperar esse resultado de exame sair Vou marcar consulta né Com a médica E aí no dia que a gente for na consulta Eu gravo pra vocês Se vocês acompanharam a última consulta Vocês lembram né Que a Ailis não deixou ver o rostinho E eu acho que agora fica até mais difícil Pra ver o rostinho né Vai crescendo mais Fica mais difícil pra ver Mas enfim O mais importante é saber Se ela tá bem Se ela tá crescendo né Tá desenvolvendo Vamos continuar tomando as vitaminas Comendo as coisas Boa né Pra saúde Pra ela poder crescer bem Conversando aqui com vocês Ela tá mexendo E eu vou atualizando vocês De tudo gente Tem muitas titias virtuais Vovós virtuais né Que estão ansiosas Pra ver o rostinho da baby Podem ficar tranquilas Acalma o meu coração Que já tá quase gente Tá quase chegando A doutora Roberta é um amor gente Assim A minha médica Ela é muito fofa Ela tem toda a preocupação Sabe Ela pede todos os exames né Pra dar uma segurança pra gente A minha mãe tava até assim comigo Nossa Jessica Que tanto de exame Que tanto de coisa Mas na minha época Eu não fazia nada disso E é verdade né gente Antigamente não tinha muito recurso Mas hoje graças a Deus A gente tem muitos recursos né Pra prevenir alguns problemas Na hora do parto né Pra prevenir problemas Com o bebezinho também Então louvado seja Deus né Pelos médicos Pelos aparelhos Que existem né Pra identificar as coisas É uma benção A gente ter essa possibilidade né De cuidar né Antes de acontecer qualquer problema né De identificar se tem algum problema Então assim É uma benção sabe Eu tô muito feliz De ter conhecido a doutora Roberta né De ser ela que tá acompanhando né A minha gravidez E até então graças a Deus Eu tô muito saudável Nossa menina também tá muito saudável Super espertinha Sempre se mexendo bastante né Que é um ponto positivo E agora é continuar organizando as coisinhas dela E esperar o grande dia E agora é o seguinte gente Eu vou tomar essa vitamina aqui logo né Porque é bom a gente tomar em seguida que faz E amanhã nesse mesmo horário Já tem vídeo pra você gente Já tá até pronto o vídeo Então ativa o sininho Deixa seu comentário Pro YouTube poder te notificar Desse próximo vídeo Ou então digita aí Jéssica Nayara né Quando for mais ou menos 7 horas E abre a página do nosso canal Que você com certeza vai ter acesso ao vídeo Mas é isso gente Eu vou ficando por aqui Um beijo muito grande no coração de todos vocês Que Deus abençoe e ilumine muito a vida de todos vocês E até amanhã no nosso próximo vídeo Nesse mesmo horário Se Deus quiser Tchau tchau Do you miss me at all Do you think about the things we used to do Do you think about the things we used to do